Greve dos professores, greve dos enfermeiros, greve na CP, greve na TVI. É comum ouvirmos falar de greve em Portugal. Mas afinal, como funciona este que é um direito fundamental todos os trabalhadores consagrado na Constituição Portuguesa e no Código do Trabalho? Neste vídeo, explico-lhe tudo. Greve é uma interrupção temporária, voluntária e coletiva de atividades ou funções por parte de trabalhadores ou estudantes, como forma de protesto face às suas condições laborais. Em Portugal, o direito à greve foi garantido pela primeira vez em 1910, dois meses depois da implantação da Primeira República. E hoje é um direito fundamental de todos os trabalhadores. Mas quais são os seus direitos legais? Competência para declarar greve. Segundo a lei, uma greve deve ser declarada pelo Sindicato dos Trabalhadores. Caso os trabalhadores de uma empresa não sejam representados por um sindicato, podem declarar greve através de uma assembleia, que deve ser convocada por 20% ou 200 trabalhadores da empresa. Piquetes de greve. As comissões de greve ou associações sindicais podem organizar os chamados piquetes, na tentativa de persuadir, por meios pacíficos, os trabalhadores a aderirem à greve, tendo sempre em conta o cuidado de respeitarem a liberdade ao trabalho de cada um. Ou seja, no fundo, os piquetes de greve têm como objetivo convencer os trabalhadores que não aderiram à greve a aderirem à greve e a não entrarem no local de trabalho. Mas forçá-los ou discriminá-los por não aderirem à greve é ilegal. Pré-avises de greve. As intenções de greve devem ser comunicadas com antecedência. O chamado pré-avise deve ser dirigido ao empregador, às associações empregadoras, bem como ao Ministério responsável pela área laboral. Para a maioria das empresas, o período de aviso prévio é de 5 dias. No caso de empresas que satisfaçam necessidades sociais, este período passa para 10 dias e os serviços mínimos devem continuar a ser prestados. Mas pode consultar esta lista no artigo 537 do Código do Trabalho. Segundo o Código do Trabalho, um grevista não pode ser substituído. Ou seja, a empresa está proibida de contratar outras pessoas ou empresas para fazer face à falta destes trabalhadores. Remuneração. Durante uma greve, o contrato dos trabalhadores fica suspenso. Isto significa duas coisas. Que não é obrigada a exercer as suas funções, mas também fica sem a retribuição financeira relativa a esse período. Fim da greve. Uma greve pode terminar de três formas. No final do período definido inicialmente, se acordado entre ambas as partes, ou se a entidade que a declarou assim o decidir. Adesão. Segundo a lei, o colaborador não pode ser proibido de aderir à greve, nem pode ser discriminado ou prejudicado por isso. Greve versus lockout. Como vimos, os trabalhadores podem parar a sua atividade, invocando o direito à greve. Mas a entidade patronal não pode parar a sua atividade por iniciativa própria. A isto chama-se lockout e é ilegal. Se ficou alguma questão por responder, deixe-se nos comentários ou continue a sua pesquisa no nosso mais recente artigo sobre o tema. Deixe o link na descrição abaixo. Obrigada e até breve!